Nosso papo agora é sobre o Vitória. Bom dia, hoje é sexta-feira, 4 de março. E a gente já começa falando do basquete. Que jogaço ontem, uma sexta de três pontos. E o Vitória virou o placar no último segundo, vencendo a partida por 95 a 94. E agora tem mais chances de voltar a se classificar para os playoffs finais. Vamos aguardar. Parabéns a você que esteve no ginásio ontem. E que vibrou muito com o basquete. Ainda falando dos esportes olímpicos do Vitória, vamos passar aqui. Atleta baiana Melina Escádula do Vitória, Faculdade Social da Bahia, entre em ação no aberto Pan-Americano de Lima, lá no Peru, hein? Que será realizado de 5 e 6 de março na capital peruana a partir de amanhã. E contará pontos para o ranking mundial. É a sétima competição válida para o ranking deste ano. E a primeira na América do Sul. E o vôleibol baiano terá abertura hoje à noite, lá no ginásio de Lauro de Freitas. É a Copa Salvador, que vai de hoje até o dia 7. O Vitória, que é o atual campeão baiano, está na chave A. E vai jogar hoje, às 9h30 da noite, contra o Cajazeiras. No sábado, o rubro negro enfrenta dois jogos, às 13h e às 19h. E no domingo, os melhores classificados vão às semifinais e finais. Já o judô do Vitória volta a defender o título do campeonato baiano por equipes, na primeira etapa do circuito baiano de judô. Que, inclusive, é seletiva para o campeonato brasileiro. 4 e 5 de março, lá em Simões Filho, no ginásio do SESI. O basquete, no campeonato baiano, a equipe masculina disputa a Copa Nordeste. A equipe masculina do Vitória no basquete, que é outra, né? Enfrenta, no dia 6, domingo, às 12h, a equipe do Sergipe, lá no ginásio de esportes em Lauro de Freitas, o ginásio da Unime. E o basquete feminino também volta à quadra para a disputa da Copa Nordeste, enfrentando seu primeiro jogo contra a equipe do Ipiranga. Jogo que vai acontecer sábado, dia 5, às 6h, lá no ginásio do Unime. Tem mais uma noticiazinha ainda do esporte olímpico? Tem, não. Então, vamos lá. Falar do futebol agora, ontem. Você vê aí as imagens, Leandro Domingues e Marinho dando voltas ao campo. Isso é bom, já estão na fase de transição para se recuperarem, no caso de Leandro Domingues, da lesão e do edema ósseo de Marinho. E quem sabe, vamos contar com eles no Bavi. E ontem, o técnico Wagner Mancini promoveu mais um coletivo tático, a parte técnica também. E o time praticamente já confirmado, aquele que já passamos aqui, Fernando Miguel, Maicon Silva, Vinícius ou Ramon. E na lateral esquerda, Diego Renan. A meia cancha com José Welleson, no lugar de Amaral, que também está lesionado. O jogador William Farias, Thiago Real com Arthur Maia. Na frente, Wander e Robert. Até ontem, não tinha saído o Vitor Ramos, o nome do Vitor Ramos, no bid. Por isso, o técnico ainda não deve contar com ele para esse jogo contra o Feirense. Mas ainda dá tempo. Se sair hoje, vamos aguardar para ver o que acontece. Então, para você, a gente pode voltar a qualquer momento com mais notícias. Mas se não voltar, um excelente sexta-feira, um grande final de semana. E no sábado, amanhã, tem jogo do Vitoria no Barradão. Não esqueça, contra o Feirense, quatro da tarde. Antes, o Vitoria vai enfrentar o Fluminense de Feira, na preliminar, pelo Campeonato Baiano Sub-20. Então, vamos todos ao Barradão e a gente se encontra por lá. Grande abraço, galera!